O drama da família começou depois que Javi Lourenço, um bebê de apenas dois meses de vida, começou a passar mal em casa no último final de semana em Formosa, Goiás. A mãe da criança foi com ele até a unidade de pronto atendimento infantil da cidade. No local, Javi foi atendido e o médico de plantão prescreveu três medicamentos. A família conta que foi até essa farmácia e comprou os remédios, pagando um pouco mais de 80 reais. E um deles teria sido vendido de forma errada pelo balconista. Na receita, o médico pediu para a mãe da criança dar a ela bromoprida, que é de uso oral e pediátrico, e serve também para aliviar as dores no estômago. Mas, segundo a mãe, o balconista vendeu esse outro remédio chamado brimonidina, um colírio de uso adulto para tratamento de glaucoma. Sem saber de nada, a mãe afirma que pingou seis gotinhas na boca de Javi, que minutos depois começou a gritar e também a chorar de dor. A gente confia, né? A pessoa tem um entendimento, né? A gente confia, né? Aí fui e dei o remédio para ele, aí por volta de umas oito horas ele acordou, aí acordou gritando, desesperado, eu não sabia o que fazia com ele. Aí, chorando muito, sentindo dor, aí fiz compressa, dei remédio para dor de ouvido. Aí foi a hora que eu peguei ele no colo e que eu liguei para o pai dele de novo para me levar na UPA, porque eu já estava desesperada, não sabia o que eu fazia. Segundo a mãe, Javi recebeu todo o atendimento necessário na UPA, mas infelizmente não resistiu. Eles reanimaram meu filho, aí fiquei um tempinho com ele lá dentro, aí esse tempo que foi só o tempo de eu me despedir dele, ele deu uma parada cardíaca e não resistiu. Eles tentaram reanimar ele de novo, passou até do tempo do protocolo, mas não adiantou. A família procurou a polícia civil e relatou o caso. A delegada de plantão achou estranho e foi atrás da história. A família foi até a delegacia em busca da requisição do laudo de exame de corpo de delito, autópsia, para poder conseguir a liberação do corpo da criança que estava até então no IML. Nesse primeiro momento, já se levantou, através dessa denúncia da família, a suspeita de que a criança teria morrido, porque infelizmente teria ingerido um colírio, um medicamento que deveria ter sido utilizado primeiro para um adulto, né, por um adulto e para tratar glaucoma. Na verdade, por engano, teria sido ingerido seis gotas desse medicamento num bebê de apenas dois meses de idade. Isso teria ocasionado, infelizmente, a morte dessa criança. A primeira denúncia que chegou através da família foi nesse sentido. A farmácia que supostamente teria mudado a medicação do bebê de apenas dois meses de vida é essa que está atrás de mim. A gente conseguiu o contato do advogado da farmácia e vamos tentar também falar com ele. Alô? Oi, doutor Gustavo? De fato, a medicação foi realmente trocada? Não podemos afirmar essa situação de início, né, até porque, volto a falar, as investigações ainda estão sendo realizadas, né, e não dá aqui para a gente fazer nenhum juízo de valor antecipado antes que seja concluído todo o procedimento. Segundo a delegada, se realmente for comprovado que o balconista vendeu o remédio errado, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo. Na discussão do laudo está escrito, o colírio pode sim ter ocasionado a morte do bebê. E aí cabe a polícia agora continuar as investigações em busca dessas respostas que não apenas a família, mas toda a sociedade espera. É uma coisa assim que não tem como explicar, você vê uma mãe com um filho morto no colo, é de acabar o mundo. Estou com angústia, uma tristeza no peito, porque ele era o meu sonho, eu sonhava tanto com ele, eu era doida para ser mãe de menino. Jesus realizou meu sonho, por causa da imprudência de um ser humano, eu perdi o meu filho.